No Vale do Mucuri, a Polícia Militar de Meio Ambiente e outros órgãos ambientais apresentaram o resultado da Operação Bicho do Mato em Teoflotone. A ação teve início quase no fim do mês de maio. A reportagem está aqui, pode balançar. Os pássaros em estado de saúde adequado foram colocados em liberdade após serem resgatados dos cativeiros. Outros não tiveram a mesma sorte. A veterinária mostra uma ave com fraturas na pata e na asa. Essa outra tem ferimento na cabeça. Segundo ela, caracteriza maus-tratos. O que aumenta a pena de pessoas flagradas por tráfico de animais silvestres, diz este especialista. A acumulação traz uma série de situações, inclusive maus-tratos, que a gente observa bastante. A prática de maus-tratos, além de prejudicar o animal de forma considerada, muitas vezes levando a óbito esses animais, complica muito para quem pratica esse lícito. A terceira fase da Operação Bicho do Mato foi realizada em 11 cidades dos vales Jequitinhon e Mucuri. 26 pessoas foram presas e as notificações aos infratores passam de 1 milhão e 100 mil reais. As equipes de policiais militares de meio ambiente do Instituto Estadual de Florestas e Fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apreenderam quase 300 pássaros. Eles eram mantidos em cativeiro de forma ilegal. Alguns estão em extinção, como o papagaio do bico e peito roxo e o curió. Minas Gerais tem biodiversidade farta, com cerca de 780 espécies somente de aves, segundo dados da CEMAD. A retirada deles do habitat por traficantes causa desequilíbrio ecológico, segundo a veterinária. Em todo um desequilíbrio acontece, tanto a dispersão de sementes, a presença deles na natureza. E aí, quando a gente retira esses animais, a gente está impactando diretamente nisso e contribuindo ainda mais com o tráfico de animais silvestres. O tráfico de animais silvestres impacta diretamente na nossa biodiversidade. Fiscalizações da polícia apontaram aumento dos casos de cativeiro ilegais em 87 pontos do Nordeste Mineiro. Na verdade, é um trabalho que a gente já tem feito no dia a dia, de combater esse tráfico desses animais, bem como esses criadores que mantêm em cativeiro. A gente percebeu um aumento muito grande do número dessas ocorrências, daí a necessidade de, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, intensificar ainda mais as ações para poder coibir essa prática criminosa contra o meio ambiente. Para escapar da fiscalização, criadores usam anilhas com indícios de adulteração, mais um agravante ao crime de tráfico de pássaros detectado pelos fiscais na Operação Bicho do Mato. Então, o que a gente identifica ainda, o que a gente identificou muito nessa operação, foi o uso de selos fraudados. Então, as pessoas, através dos animais, anilham de forma irregular esses animais, então, acabam infracionando, acabam cometendo infrações ambientais. Os infratores vão responder pelo delito na justiça, segundo Daniel. O uso de selo oficial do Estado irregular é uma infração gravíssima do Código Penal brasileiro. Significa fraudar um selo brasileiro. Isso, a pena aí na legislação, é de dois a cinco anos de prisão. Para o cativeiro irregular, é de seis a um ano de prisão. A multa, ela varia por espécie. Então, se você tem espécies ameaçadas de indissão, a multa, o valor é significativo. Para espécies comuns também, só que por ser espécies comuns, o valor é um pouco mais baixo. A operação colocando ordem, né?